E a frente fria que avança da Argentina continua atuando nos estados do sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, que tem previsão de chuva forte para o fim de semana. A instabilidade no tempo continua predominando e ganha força com risco de temporais e rajadas de ventos de até 100 km por hora. Há informação com a meteorologista Cátia Valente, você confere agora. E também com a tenente Sabrina Ribas, da Defesa Civil Gaúcha, que faz um alerta para que quem vive nas áreas consideradas de risco tome cuidado. Áreas de instabilidade seguem atuando sobre o estado do Rio Grande do Sul e ao longo dos próximos dias tem previsão novamente de chuvas em todas as regiões do estado. Chuvas que pontualmente podem ser com volumes elevados em todo o centro e norte gaúcho. E a expectativa é de que essas chuvas pontualmente elevadas possam provocar alguns alagamentos pelo estado, assim como deslizamentos de massa. E a tendência é de que no domingo essa instabilidade ganhe reforço. Vamos ter a passagem de uma frente fria bem organizada. E além das chuvas, este sistema ao passar pelo estado vai provocar temporais, associados a descargas elétricas e principalmente a ventos. As rajadas de vento podem variar em média de 70 a 80 km por hora, mas também em algumas regiões do estado elas podem passar dos 100 km por hora. A Defesa Civil Gaúcha orienta as pessoas que residem em áreas consideradas de risco, que são propensas a alagamentos, inundações e movimentos de massa, que procurem orientações junto à prefeitura do seu município para a adoção de comportamentos preventivos. Durante os temporais, procure permanecer em casa, retire eletroeletrônicos da tomada e não enfrente a pé ou de carro correntezas. É, e o alerta é válido também para os catarinenses. De acordo com o coronel Fabiano de Souza, da Defesa Civil de Santa Catarina, são esperados grandes volumes de chuva para o fim de semana no estado também. O momento é de atenção. Há uma previsão de volume considerável de chuva para o litoral de Santa Catarina entre hoje e o próximo domingo. Chuva essa que se vier de maneira concentrada, num curto espaço de tempo, podem provocar alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Você, cidadão catarinense, procure se manter informado por meio da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e os comunicados oficiais da EPAGRE-CIRAM. Em caso de dúvida, ligue 199 e converse com a Defesa Civil do seu município. Mantenha-se alerta e se proteja. O momento inspira cuidados e é muito importante que cada um faça a sua parte. Defesa Civil somos todos nós.